A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, cura comigo Senhora do Rosário de Fátima Que há três pastores se revelou Desde aquele treze de maio A Portugal seis vezes voltou Senhora do Rosário de Fátima Humildes crianças escolher A Jacinta, Francisco e Lúcia Confio os segredos de Deus Senhora que és do céu a rainha Que a todos os teus filhos querem salvar Sede penitentes, muito rezai Os pecados do mundo espiai A doce Virgem Santa Maria Quero me consagrar Amém 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 Testemunhar o grande milagre Dançou no céu, sou astro rei A força do rosário de Fátima Todo amor de Maria é sinal Abala o inferno e na terra É arma contra o erro e o mal Senhora que és do céu a rainha Que a todos os teus filhos quereis salvar Busque em conversão, se arrependam Rezai pela vossa salvação Oh, na imaculada Giovana Mayra é uma das pessoas de melhor coração que eu conheço Tem um coração muito lindo Um coração capaz de conquistar o Brasil pela bondade que tem Pela voz linda que tem Daqui a pouco ela vai estar aqui Vai ser minha companhia E nós vamos nessa madrugada fazer um programa muito especial Programa de bênçãos e graças Pedindo a bênção De nosso Senhor Jesus Cristo Sob a intercessão De Nossa Senhora O programa está só começando E nós vamos olhar para o evangelho de hoje E no evangelho de hoje encontrar A palavra que orienta A palavra de sabedoria Vai lá A palavra de Deus é do evangelho de João E diz Depois que Jesus saciara os cinco mil homens Seus discípulos ouviram andando sobre o mar No dia seguinte A multidão que tinha ficado do outro lado do mar Constatou que havia só uma barca E que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos Mas que eles tinham partido sozinhos Entretanto Tinham chegado outras barcas de Tiberíades Perto do lugar onde tinham comido o pão Depois do Senhor ter dado graças Quando a multidão viu que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos Subiram as barcas E foram à procura de Jesus Em Cafarnaum Quando o encontraram no outro lado do mar Perguntaram Rabi Mestre Quando chegaste aqui E Jesus respondeu Em verdade, em verdade eu vos digo Estais me procurando Não porque vistes sinais Mas porque comestes pão E ficastes satisfeitos Esforçai-vos Não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece Até a vida eterna E que o Filho do Homem Vos dará Pois este É quem o Pai marcou com o seu selo Então perguntaram O que devemos fazer para realizar as obras de Deus E Jesus respondeu A obra de Deus É que acrediteis naquele que ele enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Interessante né Essa multidão Foi atrás de Jesus Porque queria se encontrar com ele E quem sabe ser saciado na sua fome No pão de cada dia E Jesus Sabendo as intenções E o coração de cada um Olha para eles e diz Eu entendo vocês Vocês fizeram aquela experiência De ganhar o pão E vocês vieram em busca De um pouco mais de pão Para saciar a fome de vocês Mas eu queria tanto Que vocês olhassem para o alto E buscassem Algo maior Do que simplesmente um pão Muitas vezes a gente procura Jesus E a gente pede uma cura Senhor cura Cura minha perna Senhor Senhor Cura o meu filho Senhor E a gente desesperadamente Está olhando só para o aqui ou agora Senhor me ajuda a pagar a prestação da minha casa Senhor me ajuda A encontrar um emprego Porém Jesus disse Eu entendo vocês Mas Se esforcem Para lançar o olhar além Para ir além Para buscar Aquilo que Não se perde com o tempo Busquem Procurem Encontrarão Jesus Jesus Convida A darmos passos Além daquilo que é o imediato Além daquilo que é o dia a dia Feliz Aqueles aqueles que lançam o olhar Para as coisas do alto Há um homem lá fora Dizendo que veio de Deus Diz que a hora é agora Que um novo reino Já começou Já começou Não fala de revolução Mas quer mudar estruturas Não anda de armas na mão Mas faz o povo sonhar Talvez seja um doido Varrido Um poeta sofrido Um profeta perdido Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio Do povo Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio Do povo Há um homem lá fora Dizendo E fazendo a cabeça do povo Diz que já não demora O momento da libertação Não diz pra matar o opressor Mas tira o medo da gente E diz que o caminho do amor Tem que passar pela cruz Talvez seja um alienado Um rabia enganado Um profeta exaltado Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio Do povo Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio Do povo Há um homem lá fora E diz que se chama Jesus Diz que a lei que vigora Como está Não se pode aceitar Não faz pouco caso da lei Mas não tolera injustiças De ver que no meio da greia Há muitos lobos Há muitos lobos também Há muitos lobos também Talvez seja algum impostor Por um gentil Por um gentil falador Por um gentil falador Ou de fato libertador Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Olhar somente a ti Senhor Olhar somente a ti Senhor Olhar somente a ti Senhor E não olhar atrás Buscar somente a ti Senhor Buscar somente a ti Senhor Buscar somente a ti Senhor E não olhar atrás Seguir teu caminhar Senhor Seguir sem vacilar Senhor Prostrar-me em teu altar Senhor E não olhar atrás Seguir somente a ti Seguir somente a ti Senhor Seguir somente a ti Seguir somente a ti Senhor E não olhar atrás Seguir sem vacilar Seguir sem vacilar Seguir somente a ti Seguir somente a ti Senhor Seguir somente a ti Seguir somente a ti Seguir somente a ti Deus de bondade e de misericórdia, acolhei as súplicas dos vossos filhos e filhas para que trilhando o caminho do amor e da paz, sejamos filhos da luz e anunciemos a todos a salvação e a remissão dos pecados. Senhor, que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós e sejamos presença de um mundo novo de paz, de justiça e de unidade. Faça seu pedido, sua súplica a Jesus misericordioso. Senhor, nosso Salvador, dai-nos a graça de estarmos sempre prontos a fazer o bem a todos. Vós sois Senhor, o Santo, o Deus único, que operais maravilhas. Eu confio em vós. Jesus misericordioso, confiamos em vós. Muito obrigado a todos vocês que me ajudam a manter esse projeto chamado Juntos. Eu tenho aqui nomes de pessoas que estão se tornando benfeitoras e benfeitores desse nosso projeto. A Maria Helena Souza Santos, obrigado viu Maria Helena. A Maria de Jesus Lima, obrigado Maria de Jesus. Euni Mota, que Deus te abençoe e te proteja. Edivaldo Neves da Silva, obrigado filho. A Rosa Linhares de Freitas, feitosa, obrigado viu. A Maria Benedita Ferreira dos Reis, que Deus te abençoe e te proteja. A Irene Inocência da Conceição, muito obrigado. A Gilmária da Silva Soares. São nomes que eu estou depositando aqui diante dessa imagem de Jesus misericordioso. E desse coração de Jesus saem raios. E o próprio Jesus explicou, né, a sua misericórdia que toma a todos, o coração de cada um de nós. E é por isso que o programa de hoje, especial, um programa que toca a alma, toca o coração. E um programa para você se deixar levar, sabe, pela bondade e pela misericórdia dele. Eu quero muito que você pegue também esse telefone e ligue 0-11-4200-8080. Se você fala assim, Dal, eu queria fazer uma doação agora. 11-970-061-0457, a chave Pix. Pode ser um real? Pode. Se você mandar um real para esse projeto, já te agradeço. Eu quero dizer com toda a alma, com todo o coração, muito obrigado. Nós temos um satélite trabalhando para nós agora. E nós alugamos esse satélite para que ele jogue essa imagem para o Brasil inteiro. Então, muitas pessoas estão nos acompanhando agora, graças a esse satélite que está jogando essa imagem para todo o território nacional. Muito obrigado a todos vocês que estendem as mãos, que me ajudam a levar adiante essa missão. Obrigado a todos vocês que se tornam mensageiros, anunciadores, propagadores da Boa Nova. Você sabe que você se torna um evangelizador. Quando vem comigo nesse projeto, você se torna um evangelizador e uma evangelizadora. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela mão estendida, pela ajuda. Obrigado a todos vocês que têm feito com que esse projeto se torne um projeto vivo, verdadeiro, repleto de bênçãos, graças. Muito obrigado a todos vocês e a generosidade de cada um de vocês. Que Deus abençoe, proteja, ilumine, ampare sobre as bênçãos de Nossa Senhora e de Seu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cantar, igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Cada encontro que eu tenho com ela, pra mim é um presente dos céus. Eu tenho falado várias vezes nos meus programas sobre ela, sobre os dons que ela tem, a inteligência que ela tem. Eu sou um fã dela, um admirador mesmo. Ela que nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo. Giovana Mayra, seja muito bem-vinda, meu bom anjo. Que Deus te abençoe e te proteja. Oi, Dalsy. Diz que prazer voltar ao Conta comigo. Estava com saudade de você, dos seus espectadores, dessa família linda. E que bom, que bom estar aqui. Obrigada por me acolher mais uma vez. E você vai cantar, como sempre faz, né? Maravilhosamente bem. Antes disso, eu só queria lembrar, quem tá em casa, imagina assim, várias das músicas que ela canta, são composições dela. E ela compõe, não só na língua portuguesa, mas eu já vi música sua composta em outras línguas, não é isso? Em inglês, sim. Em inglês e em português. Tem músicas nesses dois idiomas. E você com um programa lindo aqui pela Rede Vida, a Bela Itália. A Bela Itália, graças a Deus. Um sucesso de audiência aqui na casa, junto com o Jorge Duria e o Armando Valsani, meus tenores, amigos, irmãos. E graças a Deus, cada dia mais pessoas acompanham a Bela Itália, encontram a gente na rua, falam super bem do programa. É uma realização realmente enorme pra gente. E eu me lembro do dia em que você aqui nesse programa, e cantando, e me veio ao coração dizer, nossa, um dia você vai ter um programa aqui. Passado algum tempo, as coisas realmente aconteceram. E é com ela... E o envio foi feito, é que vocês fizeram um envio do meu... É a sua missão. Da minha evangelização. Exatamente. E depois disso, a Bela Itália nasceu. E eu falo mesmo, Dalsit, que a Bela Itália é um programa sonhado, planejado, feito por Deus. Enquanto Ele quiser que esteja no ar, estará o dia que acabar, essa missão acabou, cumpriu-se. E enquanto a gente tá lá, apesar de não ser um programa religioso em si, a gente leva muito Deus pras pessoas através da música, né? Ô Giovana, inclusive, pra quem tá em casa, tá aparecendo agora na tela da TV, é sábado às 19 horas. Então, 7 horas da noite, todo sábado, nós temos a Bela Itália. Vamos começar com uma música, pode ser? Pode ser, vou ficar de pé aqui pra cantar pra vocês. Nela Fantasia, é isso? Uma música de Enio Morricone, uma música lindíssima que fala a respeito de nós acreditarmos nos nossos sonhos, de sermos livres pra sonhar. Nela Fantasia, pra vocês. Vamos lá. Vai. Nela Fantasia Eu vejo um mundo justo, lì todos vivem, in paz e in onestão. Eu sonho um mundo justo, lì todos vivem, in paz e 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 in paz. Eu sonho um mundo justo, lì todos vivem, in paz e 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 in paz. E a noite é menos escura. Eu sonho de mim, que sonho sempre libera. Como ele não vale viver. Na fantasia existe um vento caldo que sofre a solicitar o meu amigo. Eu sonho de mim, que sonho sempre libera. E a noite é menos escura. E a noite é menos escura. Maravilhosa, meu Deus. Maravilhosa. Essa música faz... Fala. Fala, fala. Não, só ia falar que essa música faz parte do meu álbum, A Look Beyond, que foi gravado há alguns anos atrás. E que hoje, quem quiser ouvir esse álbum e outras músicas minhas, estão disponíveis nas plataformas de streaming. Spotify, Amazon Music, etc. Basta digitar Giovana Mayra. Isso aí. Só me achar lá. Com o do jeitinho que está aparecendo agora na tela da TV. Está aí, ó. Giovana Mayra. Pronto. Só me achar lá. Isso aí. Giovana, eu estou lendo aqui nessa fichinha. Você acredita que é a primeira vez que eu estou vendo uns detalhes aqui que eu não conhecia? Em 2004, você ingressou na Escola de Comunicações e Artes da ECA, USP, com diploma em Música Especializada em Canto e Arte Lírica. Isso. Aí, em 2006, você venceu o concurso Rosemary Kennedy, promovido anualmente pela Very Special Arts, onde concorreu com participantes de 86 países. Foi, Dalsitz. Foi uma grande vitória, uma grande conquista. Meu Deus. São todos solistas que se inscrevem online nesse projeto. Na verdade, hoje em dia, eu acho que esse projeto não existe mais. Mas, na época, eram, então, você concorria primeiramente com pessoas dentro do seu próprio país e quem ganhasse dentro do país, quem fosse o campeão, ia concorrer com os internacionais. Então, eu ganhei dentro do Brasil e aí fui concorrer com 86, com 85 outros participantes. Eu era a 86ª e ganhei. Foi uma benção de Deus. E aí, como prêmio, eu fiz o meu primeiro show internacional, que foi na capital dos Estados Unidos, que foi em Washington, D.C. E eu cantei nesse teatro lindo, que é o John F. Kennedy Center, que eles têm lá. Lindo, lindo, lindo. Onde já se apresentou Elton John, Diana Ross. Pra mim foi um marco, assim, sabe? Então, quer dizer que o detalhe que vem anterior a esse, me parece que não impediu absolutamente nada desse sucesso. Está escrito assim na sua fichinha, deficiente visual desde um ano de idade, um ano e dois meses. Iniciou o estudo de piano aos três anos no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia. Aos cinco anos começou a estudar teclado, em escola Arpa Som, e aos doze anos ingressou no Conservatório Musical Vila Lobos, onde se formou Encanto Popular. Quer dizer, a deficiência visual, um ano e dois meses de idade, me parece que foi trampolim, não foi pedra pra dificultar o caminho, né? E olha o nome da escola, né? Onde eu comecei a estudar, Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora sempre guiando os meus passos. E eu só posso dizer que a música na minha vida da Alcides foi um presente de Deus. Eu acho que Deus permite que algumas coisas aconteçam, não que Ele queira, né? Eu acho que isso é muito importante a gente salientar. Às vezes as pessoas, ah, aconteceu isso porque Deus quis. Não, Deus não quer o seu mal. Deus só quer o seu bem. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, elas precisam acontecer. E disso Deus vai tirar algo muito melhor. Então, de um mal, Deus sempre tira um bem muito grande. E eu falo que a deficiência visual na minha vida, embora tenha sido algo que ninguém queria, meus pais não queriam, obviamente eu não vou ser hipócrita aqui de te dizer que ai, que legal, eu também queria. Não, ninguém quer ser deficiente, ninguém quer ter uma deficiência. Mas já que aconteceu, eu só posso agradecer a Deus porque Ele, desde então, tem tirado bem dessa situação. E hoje eu posso falar pra você, dar o meu testemunho de vida, que a minha deficiência, ela não é absolutamente nada diante da misericórdia, diante da graça que Deus deposita na minha vida todos os dias. Então, eu sou grata, eu não posso reclamar, sabe, Dalcides? Não adianta reclamar. Não ajuda em nada. A gente tem que viver a vida da melhor maneira possível, com muita fé, com um sorriso no rosto e fazer aquilo que a gente ama. E a música foi um presente pra mim. Você entendeu, você que tá em casa, por que é que eu elogio sempre essa menina de ouro? Vamos sentar no banquinho um pouquinho? Vamos sentar no banquinho. Isso. E aí, se o banquinho tá bem, quer que abaixe um pouquinho? Não, tá bom. Eu sou baixinho, é bom. Eu vou treinando escalada. Ó, antes de você chegar, agora eu fico tímido, né? Porque diante de uma voz assim... Eu não sabia que você cantava assim tão bem, não, Dalcides? Eu nunca tinha ouvido você cantando. É verdade, vamos gravar comigo, Dalcides, fazer um feat. É verdade, não é? É verdade. Ô, Giovana, eu queria cantar uma música de criança com você. Pode ser? Ah, que lindo. Qual? Vamos ver se eu sei. É assim, ó. Sabe sim. É assim a música. Eu era pequeno Nem me lembro Sabe, não sabe? Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas Avemarias que eu rezava Nas Avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado acabava dormindo E muito cansado acabava dormindo Mas dormia, mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus E a música diz assim Depois fui crescendo Eu me lembro Bem bonito, vai lá Depois fui crescendo Eu me lembro Fui esquecendo Nossa amizade Fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado, cansado Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar eu não tinha nem vontade De rezar eu não tinha nem vontade Andei duvidando Andei duvidando Eu me lembro Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Bonito, vai lá Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus O teu amor cresce com a gente O teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece um filho A mãe nunca esquece Um filho ausente Eu chego lá em casa Chateado, cansado Chego lá em casa Chateado e cansado Mas eu rezo Mas eu rezo Como antigamente Nas Ave Marias Que hoje eu rezo Nas Ave Marias Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adormeço Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado Sem rezar Embora cansado Sem rezar Como eu devo Eu de ti Maria Não me esqueço Eu de ti Maria Não me esqueço Bem bonito agora Vai lá, vai lá Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Que lindo E agora tem um recado Júnior Maravilha Vai lá meu irmão Fala Olá querido Dalsides Escrevo-lhe com o coração Cheio de esperança e fé Pedindo orações amorosas Para minha mãe Helena Ferreira Sintra Arroio Atualmente Ela está enfrentando Um desafio Na UTI Da Santa Casa De Bragança Paulista Agradeço imensamente Por todo o apoio E conforto Que as suas preces Podem proporcionar A ela E a nossa família Neste momento delicado Com gratidão sincera Júnior Maravilha Júnior Eu me lembro Como se fosse hoje Quando você Sete anos atrás Me escreveu Aqui no Conta Comigo E era uma época Em que você Estava lutando muito Contra as drogas E eu me lembro Que você Me escreveu Dizendo assim Dalsides A minha mãezinha Ia me visitar E Lá na clínica De recuperação Onde eu estava Ela me cantava Ela cantava Uma canção Para mim E eu Me sentindo O último E ela cantando Para mim Ainda se vier Noites Traiçoeiras Nossa Dalsides Era uma oração Que eu fazia Com ela Passados Sete anos Júnior Agora você Ao lado dela No leito Do hospital E agora Ela enfrentando Essa adversidade A saúde A doença A fragilidade Eu queria Cantar Essa mesma Canção Que ela Cantava Para você Mas Agora eu Queria cantar Para ela Junto com a Giovana Ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo E ainda Se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Seja Qual for O seu Problema Seja Qual for O seu Problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai Ajudar Você Após a dor Após a dor Vem a alegria Deus é amor Pois Deus é amor E não te deixará Sofrer Deus te trouxe Aqui Para aliviar Os teus Sofrimentos É Ele É Ele Autor Da fé Do princípio Ao fim Em todos Seus Tormentos E ainda Se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo E ainda Se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Nossa É muito forte isso, né? Nossa Eu imaginei Eu voltei na história O Júnior Me escreveu Sete anos atrás Me lembro como se fosse hoje Júnior Maravilha Dá os seeds Eu aqui na clínica E mãezinha cantando pra mim Imagina que Agora Júnior Você acompanhando aí no hospital Você pode fazer esse carinho pra mãe, né? Cantar pra ela Ainda Se vier Noites Traiçoeiras Deus te abençoe Deus te abençoe Mãezinha Falando em mãezinha O José Luiz A mãezinha do José Luiz É Escreveu pra gente E eu achei tão Tão linda Tão fofa, né? E eu queria Me unir Em oração José Luiz Eu peço pela sua mãezinha A foto da mãezinha Aparecendo agora Na tela da TV Por você José Luiz Quero nesse momento Rezar Assim como eu quero Rezar pela Tereza Magalhães Tereza Que Deus te abençoe E te proteja Sempre A Tereza Escreveu E disse assim Dalsides Eu estou acamada Vai fazer cinco anos Eu assisto o seu programa Estou assistindo nesse momento Fala meu nome Faz uma oração pra mim Eu tenho muita fé Espero ser atendida Tereza Magalhães Do Couto Aqui de São Paulo Tereza Vou pegar meu terço em mãos E nós vamos nos colocar em oração Pedindo Essa graça A Jesus misericordioso A graça da sua recuperação E nós vamos rezar A primeira dezena E nessa primeira dezena Eu quero pedir Bençãos graças dos céus Por aqueles que mais precisam E nesse momento Nós nos unimos A agonia de Jesus A solidão de Jesus Jesus no orto Das Oliveiras E ali ele sofre Ele chora Diz o texto bíblico Sua sangue Pra dizer O grau de aflição Que estava o coração Misericordioso dele Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Nas nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal E em cada ave maria Eu vou trazendo Intenções e pedidos Lea Eu sei que você me escreveu Ela disse assim Eu gosto muito do programa Conta comigo Peço oração por mim Pois as vezes eu tenho Arritmia cardíaca Que me deixa muito abalada Eu moro sozinha Em setembro Perdi uma grande amiga São tantas perdas Da Alcides Lea Você é de Pelotas Rio Grande do Sul E é por você Que eu rezo agora E coloco o Brasil Rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Renato Eu quero rezar por você Renato da Cruz Me escreveu Diz assim Da Alcides Eu peço oração Meu irmão Meu cachorro Está pedindo O cachorrinho dele Muita paz Amor Saúde Felicidade E trabalho Deus abençoe Eu quero arrumar Um emprego Ô Renato E eu quero rezar Por você Pela sua família E também Pro cãozinho Que tem aí Na sua casa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por todas as pessoas Que estão necessitadas Sozinhas Desamparadas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto O fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós Amém Senhora do Rosário de Fátima Que há três pastores se revelou Desde aquele treze de maio A Portugal seis vezes voltou Senhora do Rosário de Fátima Humildes crianças escolher A Jacinta, Francisco e Lúcia Confio os segredos de Deus Senhora que és do céu a rainha Que a todos os teus filhos querem salvar Sede penitentes, muito rezai Os pecados do mundo espiai A doce Virgem Santa Maria Quero me consagrar ao teu coração Levai-me a teu Filho Jesus Vida tua mão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Senhora do Rosário de Fátima Senhora do Rosário de Fátima Para que cresça a multidão fez Testemunhar o grande milagre Dançou no céu, sou o astro rei A força do Rosário de Fátima Por amor de Fátima Amor de Fátima Busque em conversão Busque em conversão Busque em conversão Amor de Fátima Amor de Fátima Amor de Fátima Amor de Fátima Ave Maria Ave Maria Ave Maria Rosário na mão Joelhos no chão Assim é que defes exalto Não tens que temer Estou com você E no final Meu coração Triunfará Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Ave Maria 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 Abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse, eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. Já no ônibus, ele, chateado, joga a rosa fora, e ao chegar em casa, briga com Jesus. É assim que me tratas? É assim que me amas? E vai dormir. Em sonho, Jesus lhe diz, o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa foi que eu que te dei, inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado. Em vez de você dar a rosa a ela, jogou fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? Ele abre as portas, mostra o caminho, mas a sua fé é tão pouca que desiste no primeiro obstáculo. Não desista. Confie que Jesus pode agir na sua vida. No tempo certo, Jesus age. Os obstáculos existem para ver até onde vai a sua fé. Tem alguns santos que viveram essa fé de uma forma muito intensa. Santa Teresa, por exemplo, Santa Teresa Benedita da Cruz, abre aspas a frase dela, Coloque todas as suas preocupações sobre o futuro com confiança nas mãos de Deus. E deixe-se guiar pelo Senhor, como uma criança. É dessa forma. Nosso Santo Padre Pio, não gaste suas energias em coisas que geram preocupação, ansiedade, angústia. Só uma coisa é necessária. Eleve o seu espírito e ame a Deus. Santa Faustina fala dos trabalhos, do dia a dia, mas a grandeza do esforço que será recompensada, não tanto o resultado. O que se faz por amor pode ser até pequeno, mas Jesus vê a grandeza do seu coração em fazer esse gesto de amor. Senhor, eu peço nesse momento bênçãos, graças dos céus, por todos aqueles que estão mais necessitados, todos aqueles que estão precisando. E eu quero trazer também o recado da Beatriz. Ela falou assim, ah, eu tenho saudade. Beatriz, saudade de quê, filha? Vai lá. Desde que criança, eu sempre fui apaixonada por ajudar as pessoas. E quando vi alguém se ferir, eu já estava ali, querendo ajudar a curar o machucado, tentando acalmar a pessoa. Isso sempre esteve na minha essência. E quando completei 14 anos, decidi que eu iria ser médica. Eu sabia que não seria uma trajetória nada fácil, que esse meu objetivo só seria conquistado com muita luta e existiriam muitos percalços, momentos de tensão, dúvidas, inseguranças. E eu precisaria ter uma força interior muito grande para atravessar todas essas barreiras e com o mínimo abalo. E eu tive muitas dificuldades nesse processo. Durante meus estudos, descobri uma doença que me atrapalhou demais. Alguns amigos se afastaram de mim. Muitas pessoas da minha família duvidavam que eu passaria no vestibular. E eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um cursinho e me preparar bem. E se eu fosse aprovada, ainda teria que ir morar sozinha em outra cidade e ficar longe da minha família. E assim aconteceu. Passei por todas essas dificuldades e tribulações. Sofri bastante durante muitos anos de estudos. Mas enfim, consegui o meu tão sonhado CRM. Olhar para trás e ver essa linda e sofrida trajetória que escrevi, a qual tenho muito orgulho e até saudade, só me dá mais motivação para continuar estudando, me atualizando e crescendo cada vez mais na minha carreira. Um grande abraço, Beatriz. Outro 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 Legenda Adriana Zanotto